Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Mateus 25, 32 Os juízes têm um papel fundamental nos julgamentos e sempre esperamos que eles sejam justos e julguem de forma isenta. Assim também procuramos entender Deus, que é justo o juiz em todas as coisas. O julgamento final será feito pelo Senhor Jesus, e naquele dia todos os povos da terra se reunirão diante dele. Todas as pessoas, também aquelas que já morreram, estarão na sua presença para serem julgadas. Porém, ao fazermos um resgate bíblico e histórico, chegaremos à conclusão de que Deus já tem julgado as pessoas em outras épocas. A escritura, por exemplo, menciona o dilúvio, as pragas do Egito, as secas, a serpente no deserto, o cativeiro babilônico. E em todos estes eventos, o juízo de Deus é coerente. Deus detesta o mal praticado pelas pessoas. Nós também não concordamos com o que é errado. Mas, infelizmente, absorvemos ideias egoístas ou materialistas, onde expressamos a nossa falta de sensibilidade e amor. E ainda vivemos com problemas econômicos, sociais, familiares. Tudo isso, conforme a palavra de Deus, indica que o fim está próximo. Quando este dia chegar, queremos ser as ovelhas obedientes ao pastor Jesus. Queremos ter uma fé consagrada a Deus diariamente e esperar com fidelidade a volta de Jesus para o juízo final. Nós temos essa expectativa boa por causa do grande amor de Deus por nós, que o fez entregar o seu Filho à morte para perdoar todos os pecados e nos salvar. Deus também irá nos julgar naquele dia e irá procurar pela fé salvadora de cada um. Então, vivamos hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Que o Senhor Deus amplie a nossa mente nessa perspectiva de fé e vida cristã. Oremos. Querido Deus, que bom podermos viver a nossa fé aguardando, com alegre expectativa, a volta de Jesus para nos buscar e levar para junto de Ti. Que bom confiar nas Tuas promessas todos os dias da nossa vida. Amém.